Música O curso prevê momentos de diálogo, então ao longo da exposição, se surgirem dúvidas, pedimos que sejam anotadas para esse momento posterior. Desde já agradecemos imensamente a iniciativa da Reitoria, da Pró-Reitoria de Ensino, de todos os que se inscreveram e do apoio do SEAD e do Campus Pirapora e das demais unidades do IFNMG que contribuíram para que essa ação fosse realizada. A acessibilidade comunicacional, como veremos, não é feita somente pelos intérpretes de Libras e nem é responsabilidade somente desses profissionais. Mas nessa oficina focaremos mais sobre a língua brasileira de sinais, a comunidade surta e sua cultura e o papel dos tradutores e intérpretes. São temas abrangentes que nos levam a diversas reflexões e caminhos que passaremos sem aprofundar o que poderá ser feito em um outro momento. Trazendo o conceito, a acessibilidade comunicacional é aquela que se dá sem barreiras na comunicação interpessoal, face a face, como na língua de sinais, ou escrita, como jornal, revista, livro, carta, apostila, incluindo textos em braile, uso do computador portátil e também a virtual, a acessibilidade digital. Então, como eu já disse, não envolve somente os surdos, mas outras minorias que fazem parte da nossa instituição, como os deficientes auditivos, deficientes visuais e cegos. E há diferenças em cada um desses grupos. Para o deficiente visual, por exemplo, uma impressão com letras ampliadas atende à necessidade, pois ele tem parte da visão e enxerga as letras grandes, mas as pequenas não. Para o cego, a letra ampliada não resolve. É preciso que o texto seja escrito em braile. O braile não é uma língua, é um sistema de escrita. Então, em uma instituição grande como a nossa, vários são os públicos com as necessidades específicas. As necessidades específicas não se dão somente na comunicação, mas existem, por exemplo, as pessoas com necessidades específicas de locomoção. E a instituição também precisa pensar nesse sentido. É um assunto bastante amplo. Por isso, usaremos daqui em diante o termo pessoas com necessidades específicas, que é o mais correto. Outros termos já foram usados, mas não são mais, por não contemplar de maneira completa e correta o que quer expressar. Já utilizamos os termos pessoas deficientes, pessoas com deficiência, pessoas portadoras de deficiência, pessoas especiais, dentre outros. Mas agora, utilizaremos o termo pessoas com necessidades específicas. E aí, todos nós estamos contemplados, não é? Ninguém é perfeito, ninguém é completo. Todos vamos apresentar alguma necessidade em algum momento. E eu peço que nessa parte da oficina, reflitamos sobre isso. Qual a minha necessidade específica? Assim, poderemos enxergar o outro por outra perspectiva. A palavra deficiente, dependendo do contexto em que for empregada, pode soar como forma de diminuir alguém ou ser até mesmo pejorativa. Conseguiu pensar nas suas necessidades específicas? É certo que temos algumas, e em tempos de pandemia, elas parecem aflorar ainda mais. Cabe aqui lembrarmos também da missão, visão e valores da nossa instituição. Aquilo que precisamos perseguir no dia a dia, e de vez em quando é preciso voltar a eles. A nossa missão é formar cidadãos por meio da educação profissional, científica e tecnológica, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico. A nossa visão é ampliar a eficiência acadêmica, gerando, difundindo e aplicando conhecimento e inovação no ensino, pesquisa e extensão, fundamentada na gestão participativa e na inclusão social. E os nossos valores são democracia, respeito, ética, sustentabilidade, inclusão social, inovação e transparência. Quando falamos de inclusão social, trazemos em mente as questões referentes à renda, mas ela engloba também a inclusão desses grupos minoritários que falávamos anteriormente, como os surdos. A situação fica ainda mais clara quando falamos de democracia e respeito, possibilitar a todos o acesso à instituição. E aí voltamos à acessibilidade comunicacional. A acessibilidade comunicacional é, portanto, oferecer recursos, atividades e bens culturais que promovam a independência e autonomia aos indivíduos que necessitam de serviços específicos para acessar o conteúdo proposto. Audio descrição, legendas, janela de libras, impressões em braile e dublagem são alguns exemplos existentes. Vimos aqui que o intérprete não é o único recurso para que essa acessibilidade aconteça. Não podemos pensar a instituição como um aluno surdo que dependa única e exclusivamente do intérprete para quaisquer atividades. Isso é retirar a autonomia do indivíduo. Também não podemos falar de inclusão sem o intérprete de libras. O que seria, por exemplo, um outro exemplo a ser utilizado por um professor de um aluno surdo, mas que não sabe a libra de maneira aprofundada. O surdo é um sujeito que percebe o mundo principalmente pelo sentido visual. Então, quanto mais visual e menos orais forem as aulas desse professor, mais ele se aproximará do aluno e lhe trará autonomia. Vejam que muitos recursos poderão então ser empregados. Vejam que eu falei também de um professor que não domina libras, mas o professor pode aprender sinais básicos se tem um aluno surdo, como cumprimentos, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso faz com que o aluno se sinta parte daquela turma, se sinta envolvido e acolhido pelo professor. Podemos pensar também que o surdo é uma ou uma colega de trabalho. Nesse caso, há a possibilidade de aprender muitos outros sinais, até mesmo pelo contato, como relatei da minha própria experiência pessoal. É necessário então reforçarmos e deixarmos claro que o intérprete não é o professor do aluno surdo. O intérprete ali está para mediar a comunicação, para possibilitar, para torná-la acessível. Não é função do intérprete ministrar aulas, monitorias e avaliações para o aluno surdo. Os nove intérpretes efetivos que temos na instituição são servidores técnico-administrativos de nível médio e muitas vezes não têm a mesma formação acadêmica dos professores. Sendo assim, o professor é responsável pelo processo de ensino-aprendizagem daqueles conteúdos, bem como da avaliação do aluno. O intérprete pode, e já fazemos isso na instituição, orientar os professores quanto a metodologias, porém, não assume as responsabilidades do professor no processo. O professor é dos ouvintes, assim como é professor do surdo, e isso nos faz pensar em rever processos, em mudanças de paradigmas, em consciência institucional de o que é um processo a ser construído e, nesse momento, vem sendo capitaneado pela Proreitoria de Ensino, mas que precisa do envolvimento de todos. O espaço escolar não se resume à sala de aula. Assim, o surdo precisará também frequentar secretaria, biblioteca, direção, assistência estudantil, núcleo pedagógico. Todos são atores do processo de ensino-aprendizagem, e não unicamente o intérprete. O intérprete é aquele que detém o conhecimento da língua brasileira de sinais, exigida em prova prática nos concursos. A prova, além das questões de múltipla escolha, exigiu que fosse transposto um texto de português para libras e, em seguida, um outro texto de libras para o português. Lembro aqui que o nível de proficiência assistido no concurso público foi o nível médio, embora os nossos intérpretes tenham formações superiores, especializações e mestrados em áreas específicas. Como o nome do cargo é tradutor e intérprete de linguagem de sinais, pelo menos na maioria dos profissionais, vamos discorrer um pouco sobre isso. Existe diferença entre traduzir e interpretar. A tradução, geralmente, é a elaboração da mensagem escrita no idioma do público-alvo, feita em momento diferente da construção do texto inicial, enquanto a interpretação transmite o conteúdo oralmente, considerando os padrões de pensamento cultural do público. A tradução não tem flexibilidade de improvisar considerações de ordem social. A tradução técnica segue um protocolo estruturado para transmitir informações de forma fluente e gramatical em um idioma diferente do idioma de origem do conteúdo. É nesse momento que a arte da tradução é manifestada, uma vez que a marca de um excelente tradutor corresponde à incapacidade de o leitor perceber que o texto se trata de uma tradução. Veja que falamos de línguas diferentes, como o traduzido português para o inglês. Vamos retomar esse assunto depois. Mas já fica a reflexão. E se o texto inicial for de uma área bastante específica, desconhecida pelo tradutor? Quando transpomos um texto para o braile, por exemplo, não estamos traduzindo, apenas estamos utilizando um outro sistema de escrita. Muitas vezes, o tradutor precisa remontar as informações de forma eficaz, como também tem a percepção para escolher os termos mais adequados e atuais para facilitar a relação com o público. Mesmo que existam algumas opções de tradução automática feita por máquina, esses processos automatizados, em geral, não terão um produto pronto para o público, especialmente quando a gramática e a sensibilidade cultural das informações forem importantes. Na maioria das vezes, eles soarão com uma tradução estranha, que pode modificar a mensagem. Como resultado, a interação humana durante o processo de tradução técnica deve ser vista como essencial. A interpretação tem um significado muito mais profundo. O termo interpretação, por si só, será interpretado de forma diferente de uma pessoa para outra, dependendo da sua educação, formação cultural e experiências prévias. Como resultado, a interpretação não pode ser simplesmente uma apresentação de informações traduzidas. Deve antes considerar o patrimônio cultural e social dos receptores, muitas vezes envolvendo o uso de objetos e recursos visuais que seriam mais familiares ao público-alvo. A interpretação exige essencialmente que o apresentador tenha uma profunda compreensão do público e da conversão cultural do conteúdo. A interpretação é feita face a face, ou em tempo real à criação, em oposição à tradução técnica, que é editada, analisada e revisada ao longo de um período. O tradutor também é capaz de fazer uso de ferramentas, como material de referência, glossários especializados, memoriais de tradução. Portanto, as expectativas da tradução são diferentes das da interpretação, a qual se espera que seja absolutamente precisa e correta. Outra diferença fundamental entre as duas é o fato de um intérprete precisar ser extremamente fluente no idioma de origem e no idioma de destino, para interpretar as informações de forma eficaz. A interpretação apresenta níveis de complexidade diversos, como em casos de textos técnicos, falas muito rápidas e falta de preparação e estudo prévio, tão importante para que esse processo se dê da forma como deve ser. Novamente, o intérprete precisa compreender o que está sendo dito para então comunicar ao receptor da mensagem, sem ruídos nesse processo. Imagine um intérprete sem formação no contexto de uma audiência jurídica. A atuação do intérprete pode absorver ou condenar o surdo, dependendo do que acontecer no processo. A interpretação exige ainda utilização de linguagem corporal e facial, o que é um dos parâmetros da Libras, que na linguagem gestual-visual, dão ênfase à pontuação correspondente na língua escrita. Imagine um texto inteiro sem vírgula, ponto final, dois pontos, reticências. Isso aparece na Libras na expressão facial, que muitas vezes é vista por quem desconhece o assunto como caretas. Chegamos à diferença entre língua e linguagem. Libras é língua e não linguagem, oficializada pela Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, que é, inclusive, o dia da Libras no Brasil. Esse foi um dia marcante e essa lei precisa ser lida. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei, Artigo 1º É reconhecida como um meio legal de comunicação e expressão a língua brasileira de sinais, Libras, e outros recursos de expressão a ela associados. Parágrafo único Entende-se como a língua brasileira de sinais, Libras, a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza motora visual, com a estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos oriundos de pessoas e comunidades surdas no Brasil. Artigo 2º Deve ser garantido, por parte do Poder Público, em geral, e empresas concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e a difusão da língua brasileira de sinais, como meio de comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil. Artigo 3º As instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos de assistência à saúde devem garantir o atendimento e tratamento adequado aos portadores de deficiência auditiva, de acordo com as normas legais em vigor. Artigo 4º O sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais, municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de formação de educação especial, de fonoaudiologia e de magistério, em seus níveis médio e superior, do ensino de língua brasileira de sinais, libras, como parte integrante dos parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, conforme legislação vigente. Parágrafo único A língua brasileira de sinais, libras, não poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa. Artigo 5º Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 24 de abril de 2002. Os autores Ferreira, Nascimento e Pitanga afirmam que esse reconhecimento da libras como meio de comunicação e de expressão traz à maioria dos surdos a oportunidade de acesso ao conhecimento de si mesmos, do outro, do mundo, da arte, da ciência, uma vez que, por meio dela, os surdos desenvolvem sua cognição. Como afirma Vygotsky, língua e pensamento caminham juntos, um depende do outro para coexistir. Segundo Monteiro, no dia da aprovação da lei, os parlamentares discutiram e votaram esse projeto em uma sessão seguida de perto por uma pequena multidão de mais de uma centena de pessoas surdas, acompanhadas de intérpretes, que lotavam as galerias do plenário. Assim que o presidente do Senado anunciou a aprovação, não se ouviu o atual som de aplausos dos participantes do evento. A cena que se viu era inédita naquele espaço de poder legislativo. Os surdos celebravam o resultado aplaudindo em libras, desta forma. A Lei nº 10.436, de 2002, doravante chamada Lei de Libras, foi uma das conquistas mais expressivas de um movimento que emergira nos anos 1980 e se consolidara nos anos 1990, quando engendrou uma campanha nacional pela oficialização da língua de sinais no nosso país. Esse movimento se desenvolveu a partir de uma rede de relações sociais, envolvendo simultaneamente diversos indivíduos, grupos, organizações de pessoas surdas. A interação desses atores sociais estabeleceu um campo de relacionamentos no qual seus participantes construíram uma nova identidade coletiva, que evoluiu da afirmação do valor da língua de sinais para a vida das pessoas surdas à afirmação do seu estatuto de língua, uma mudança capital de configuração discursiva devido à própria jornada de conscientização pessoal de militantes surdos e ao intercâmbio de conhecimentos e experiências destes com intelectuais, principalmente linguistas da língua de sinais e pesquisadores da educação bilíngue para surdos. Essa identidade coletiva deu significado às ações coletivas dos movimentos sociais dos surdos e também possibilitou que seus membros produzissem, coletivamente, novos códigos culturais, rompendo os limites existentes no campo dos sistemas cultural e educacional hegemônicos, cujos parâmetros inferiorizavam a língua de sinais por meios mais ou menos sutis, isso quando não se estruturavam abertamente, de modo contrário à sua existência, cerceando a sua utilização pelas pessoas surdas, como acontecia nas instituições escolares oralistas. O sentimento de alegria na promulgação da lei vem, então, do reconhecimento da pessoa surda como capaz e vieram, então, outras leis que garantiram cotas para a contratação de pessoas com deficiência em empresas e nos concursos e cotas para universidades destinadas a essas pessoas. Assim, as possibilidades de exercício da cidadania e participação social dessas pessoas, historicamente excluídas, foi ampliado. No nosso caso, de instituição de ensino, já existem as chamadas cotas PCD, reservadas para essa população, nos processos seletivos. No entanto, é incompleto pensar somente no ingresso, se não avaliarmos em conjunto a permanência e o êxito desses alunos, nas várias nuances de sua trajetória na instituição. A reserva de vagas obedece a portaria normativa número 18, de 11 de outubro de 2012, alterada pela portaria normativa número 9, de 5 de maio de 2017, e ainda o regulamento de ações afirmativas para ingresso à educação profissional e tecnológica no IFNMG, artigo 4º de junho de 2013. Ao ofertar um curso, seja presencial ou à distância, o campus deve ter a consciência de que qualquer público poderá acessá-lo. Assim, não basta somente o intérprete interpretar o edital. Se o surdo conseguir ser aprovado no processo seletivo, o que se tornou muito mais plausível com as reservas de vagas, o campus deverá acompanhar o aluno durante toda a sua trajetória, e não apenas delegá-lo ao intérprete, como se fosse uma responsabilidade única e exclusiva desse profissional. O aluno é do campus, da instituição, e precisa ser olhado cuidadosamente por todos os profissionais e setores. Não justifica colocar o aluno na instituição se sua inclusão não será efetiva. Assim, finalizamos a primeira parte do nosso curso.